Golden Grill e pizza você já conhece o rodízio. De domingo a sexta, quanto que é Anderson? 49,80. E sábado? 51,80. São mais de 60 opções de uma deliciosa pizza artesanal para você saborear. Sem falar na pizza de sorvete, uma exclusividade da casa que também está inclusa no rodízio. Além disso, você pode saborear de entrada esse delicioso buffet de salada, comida japonesa e acompanhamentos quentes. O restaurante oferece serviço de manobrista para a maior comodidade dos clientes. Venha com a família, com os amigos e o pessoal do trabalho. Golden Grill e pizza.